Caí Sobre os ombros daquele que eu quis mudar Não quis me levantar Já era ali, ali Sobre os ombros daquele que eu quis mudar Já era o meu lugar No meu país Eu sei É como todo mundo quis Viver e fugir É sempre o mesmo lugar Eu fiz pensar É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar Já era o meu lugar É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar Eu fiz pensar Eu fiz pensar De ser feliz É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar Eu fiz pensar É sempre o mesmo lugar Eu fiz pensar É sempre o mesmo lugar 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 É sempre o mesmo lugar